Oi, gente, bom dia. Eu vim aqui num parque chamado Rosário, aqui na cidade onde a minha filha mora, que se chama Ion Shopping. É um parque onde tem várias flores, é um jardim, na verdade, né? E aqui encontrei uma árvore muito interessante, muito típica aqui dos países nórdicos, especialmente aqui da Suécia. Essa arvorezinha aqui, que tem umas frutinhas, que se chama nipon. Parece uma frutinha bastante insignificante, mas é uma fruta que, ela, na verdade, tem muita vitamina C. Uma frutinha dessa equivale a 35 laranjas, então imagina a quantidade de vitamina C que tem em cada uma dessa frutinha. O governo daqui preserva bastante essas árvores, porque pelo fato dessa fruta ser, na verdade, bastante rica em vitamina C. Então, é muito interessante estar conhecendo essa frutinha, não conhecia, tá aí essa novidade pra vocês e fica aí.